Rodemir Camacho, Miguel Rodrigues e Lucas, atletas da equipa profissional de futebol do Nacional, juntaram-se este domingo à equipa de voluntários da Associação Casa, Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, que diariamente procede à distribuição de alimentos a pessoas com carências alimentares. Uma associação que tem vindo a desenvolver um trabalho meritório e que há seis anos que promove a sua atividade na região, tentando assim minimizar as carências alimentares de muitas pessoas. A sede da casa surgiu em Lisboa, em 2002. Entretanto, aqui no Funchal nós fundamos a instituição em agosto de 2008, portanto já vai fazer seis anos este ano, que estamos a ajudar os sem-abrigo. Começamos inicialmente a fazer a comida em casa, só que depois surgiu o Hotel Porto Beio que nos dava a comida que terminava do buffet. E a partir daí nós começamos a fazer a distribuição diariamente. Isto já há seis anos consecutivos. O primeiro ponto de paragem foi no Hotel Porto Beio Mar, no Lido, onde se fez a recolha dos alimentos a serem depois distribuídos às diversas pessoas que deles beneficiam. Nós começamos, era à volta de 20, 20 e tal refeições diárias. Atualmente nós estamos com 70 ou 80, depende. Isto número varia, portanto também nós nunca sabemos exatamente quando chegamos cá abaixo, quantas pessoas a que irão estar. Mas varia entre 40, 60, 70, depende. Os alimentos são oferecidos pelo hotel, que garante assim uma alimentação em quantidade e qualidade suficiente para alimentar as pessoas que usufruem deste serviço prestado pela Associação Casa. Depois foi tempo de arrumar tudo na carrinha e partir em direção ao campo da barca, onde cerca de quatro dezenas de pessoas aguardavam pela chegada da equipa de voluntários. Neste momento nós temos à volta de 60, 65 voluntários a trabalhar todos os dias, porque nós damos todos os dias, incluindo feriados, todos os dias. Desta vez a distribuição dos alimentos foi feita pelos atletas do Nacional, que mesmo sem muita prática não se pouparam as forças para que tudo corresse da melhor forma e que todas as pessoas ali presentes tivessem a oportunidade de comer com dignamente uma refeição adequada. E porque era véspera de reis, não faltou sequer o bolo rei oferecido pelo Nacional e que acabou por dar uma sobremesa especial a todos aqueles que estavam naquele espaço. Miguel Rodrigues, porta-voz do grupo, não escondeu a sua satisfação por participar nesta iniciativa. Foi muito bom. Com estas coisas é que nós nos apercebemos que realmente a vida não é fácil. As mais pequenas coisas, os mais pequenos alimentos que a gente pudemos dar, oferecer, é muito importante. Tentámos da melhor maneira dar o nosso melhor contributo e penso que é muito importante que ajudemos esta causa do sem-abrigo porque há muita gente assim, a ver assim nas ruas. Além do bolo rei, foram também distribuídas camisolas como recordação desta presença dos atletas do Nacional junto da equipa da casa. O trabalho da instituição não se extingue, contudo, na distribuição de alimentos. Os sem-abrigo, há cada vez uma maior necessidade de recolher alimentos para fazer face às necessidades de famílias carenciadas. Nós não ajudamos também só os sem-abrigo, nós ajudamos também as famílias carenciadas que neste momento já acompanhamos à volta de 350 famílias carenciadas. E isto é uma fase que estamos a precisar de muitos bans alimentares e apelamos a toda a gente que quiser, que queira colaborar connosco a nos ajudar bans alimentares, que isso é uma coisa que nós estamos a precisar imenso. O grande objetivo era esse, acho que era sensibilizar as pessoas para esta causa. Não só nós jogadores, mas também todas as pessoas e digo desde já para ajudarem no contributo que estamos a fazer lá na Chopana, na loja. A Associação Casa e o Clube Desportivo Nacional estão de mãos dadas neste projeto. O Estadio da Madeira é um dos pontos de recolha de alimentos. Os atletas do clube participam também de forma ativa nas diversas iniciativas da Associação, tudo como forma de tentar encontrar mais e melhores soluções para ajudar aqueles que verdadeiramente precisam. Esta parceria que nós estamos a fazer convosco é, sem dúvida alguma, uma mais-valia porque é uma forma de nós irmos a engariar mais bans alimentares que estamos a precisar. Porque cada vez surgem-nos mais famílias a nos pedir ajuda e nós já sentimos muita dificuldade em dar resposta a toda a gente que nos fez de ajuda. Nem podemos ajudar todos, como é óbvio. Mas esta parceria vai nos facultar mais uma ajuda a um grande número de pessoas. Todos juntos, com o pouquinho que precisamos dar, vai ajudar muito estas pessoas. Mas por trás. Muito obrigado.